O que está a fazer? Estou ali no grupo ali. Ok. Defesa, pode jogar. Tornou ao vivo. Vai voltar para a área. Possível impedimento. Está em delay, tá? Está em delay. Possível impedimento 2, tá? Vamos voltar lá no possível impedimento agora. Ok, a gente vai checar, tá? Aqui, a partir daí. Volta. Volta. Ok, vamos entender quem é que cabeceia. Segue. Aqui. Ok, volta. Esse está legal, tá? Aqui, ó. Referências visuais claras. Esse está legal. Está legal, tá? Isso, ok. E vamos no segundo. Aguarde, tá, Wilton? Aguarde. Aqui atrás da linha da bola. Atrás da linha da bola. Positivo. Ok. Tem mais algum outro app na troca de posse? Pode seguir até o final. Ó, só para ver se tem um gol de cabeça mesmo. Foi o gol line. Vamos colocar a linha, ok. Ok. Volta lá na primeira. 16,50. Aqui ou no próximo? Vamos varrer. Pode traçar a linha, ok? Aguarda, tá? Só mais um instante. Confira, eu vou fazer um ponto de contato. Contato, fazer a questão. Menos, mais um. Aí, esse é o ponto de contato para mim, ok? Vamos traçar a linha no defensor. Esse defensor aqui, Dudu. Perfeito. Está aberto um telão já. O Rony é o de trás. O Rony não está. É o de chuteira verde. É o que está abaixado, isso. Que está entrando pelo meio. Estamos estrangulados aqui. Ok. Pode confirmar. Pode subir. Vamos lá. A linha de atacante é esse jogador que vai cabecear, tá, Dudu? Isso aí. É isso aí. Pode confirmar o defensor. Pode cravar o defensor. Vale, Rony, solta. Aqui a gente vê se o Rony vai entrar. Agora vamos lá no... Ok. Bota lá no... É no Rony aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Isso. Pode colocar. Isso. É o ombro dele. Pode estrangular. Estão estrangulados aqui, Fazer Acas. Pode confirmar. Confirma. Perfeito. Confirma. Mostra. Mostra. Isso. Agora solta a jogada. Solta a jogada e você vai parar na cabeçada. Vai. Para agora. Aqui. Atrás da linha da bola. Pode... Pode... Pode soltar até o irmão. Não, não. Traça a linha, porque eles estão falando da segunda situação. Traça a linha só na bola. Só na bola. Mais um. Mais um. Mais um. Aí. Traça a linha. Traça só a linha da bola, rapidinho, Dudu. Isso. Já pode confirmar, tá? Estão estrangulados. Pode confirmar. Pode confirmar. Não impedimento. E ele faz o gol de cabeça, certo? Ok. Pode seguir. Ok. Pode soltar. Decisão factual. Gol legal. Calma aí. Não liberei, não. Calma, calma. Não liberei. Vou liberar agora. Três, dois, um. Vai. Após revisão, decisão factual. Decisão final. Gol. Gol. Três, dois, 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 Obrigado.